Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje nós vamos saber o que são os swatches e como os swatches podem ajudar o nosso trabalho no dia a dia. Vem ver! Então gente, o vídeo de hoje vai ser bem rápido. Eu quero tentar fazer vídeos um pouco mais práticos, não só vídeos bem explicativos, mas vídeos também mais ligeiros, mais rápido para algumas coisinhas, algumas informações que forem importantes, vocês pegarem assim já de uma vez, rápido, e não precisarem ficar vendo vídeo de 20 ou 30 minutos toda vez para pegar uma informação que é interessante e que eu acabei inserindo lá no meio de um assunto que não necessariamente estava relacionado. Então, basiquinho hoje, o que são os swatches e por que os swatches são importantes e como eles ajudam na nossa rotina, seja do seu hobby ou do seu trabalho. Bom, vamos lá! Independente de você fazer arte ou pintura com lápis de cor, aquarela, markers, pintura a óleo, enfim, não importa o tipo de tinta que você vai usar, swatches são importantes de se ter. E o que são os swatches? Basicamente é o seguinte, vocês estão vendo essa tabelinha aqui? Essa é a tabelinha que eu fiz, que são os meus swatches. Então, o que que é basicamente são? Eu pego e coloco todas as cores que eu tenho, das tintas que eu possuo, e coloco em uma tabela. E eu coloco do lado o código de cada cor, porque muitas delas não vêm apenas com o nome, muitas vêm também com o número, para facilitar nesses momentos da gente escolher a cor. Então, por exemplo, o ideal é você fazer uma tabela com swatches, em que as cores vão sendo da mais clara para a mais escura e elas vão seguindo um raciocínio. Então, por exemplo, aqui eu comecei com a família dos vermelhos, então tem o rosinha claro, indo para mais escuro. Na verdade, essa aqui, eu comecei do vermelho, é uma mistura do vermelho com violeta, que é o red violet. Foi a forma que eu achei mais fácil para mim, porque são as cores que eu mais possuo. Então, eu comecei com essa família do red violet, coloquei do mais claro, indo para o mais escuro. Aí depois, todos os reds, depois todos os violet, depois as cores, aqui no caso, é de earth, que são cores terra. Então, os earth, depois amarelo, azuis, azul com violeta, verde. Aí aqui são W de warm, warm colors, C de... acho que é cold. Cold. Deve ser de cold, cold colors. E a última, que é o preto. Nesse caso, das marcas. Por que é legal a gente fazer isso? Porque quando a gente estiver montando um desenho, em vez de você ficar procurando a cor diretamente na caneta, por exemplo, aqui eu mostrei as primeiras, que são as marcas. Então, assim, minhas marcas, obviamente, eu compro elas, são as Copics, então elas são padronizadas, elas vêm com a embalagem cinza e a cor na tampa. Mas, assim, a gente precisa levar em consideração que a cor na tampa nunca vai ser exatamente a mesma que está no papel. Então, não dá para confiar nas cores que estão na tampa. Assim como, quando a gente tem lápis de cor, por mais que a gente esteja vendo, por exemplo, aqui as cores da própria mina ou do corpo aqui da madeira, que vem colorido, o que a gente está olhando aqui não necessariamente é o que vai sair no papel. Então, swatches são isso de você, de a gente pegar, por exemplo, o lampo de couro, ou, enfim, a tinta que a gente possui, e vim aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é light purple. Essa aqui é light purple. Então, vim aqui e fazer a pintura de um pedacinho, para a gente saber que cor é. E o interessante é você fazer como se fosse um degradê. Então, você vai lá, fraco, deixa eu tentar mostrar mais perto, peraí. Então, aqui, é a cor que eu tenho. Então, eu faço mais claro, depois faço uma segunda camada, então, não até o fim, depois uma terceira, e se quiser eu faço um pouco mais forte. Assim eu sei não só qual é a cor no papel, mas toda a nuance que ela tem. E eu faço sucessivamente, isso não apenas com lápis de couro, mas com markers também. Vocês vão ver que ela tem um degradêzinho. Então, então, swatches são isso. A gente pegar o nosso material de arte, né, mais as tintas, obviamente, tudo que tem tinta, colocar num papel em uma ordem que faça sentido, do mais claro pro mais escuro, e passando pras próximas cores. Você faz do jeito que você quiser, o importante é que você compreende e facilite a sua vida, e deixar sempre o mais organizado possível. Então, conforme você for aumentando a sua coleção, eu, por exemplo, vou acrescentando as cores no final. Essas cores aqui são novas. quando eu preencher toda essa tabela e eu tiver mais material novo, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou fazer uma swatch nova, porque... senão não faz sentido essa tabela. Eu preciso atualizar ela sempre, é importante, porque eu vou acabar esquecendo dessas cores aqui, porque eu vou sempre seguir as que estão em ordem. Então, você seguindo os swatches, você acaba tendo as nuances, a saturação, você sabe qual é mais clara, qual é mais escura, qual tem menos azul, mais azul, amarelo, enfim. Isso aqui pode parecer idiota, mas no dia a dia, na sua rotina, quando você começar a fazer qualquer trabalho, desenho, pintura, ilustração, enfim, tudo que você for fazer, quando você olhar pra essa tabela, você vai fazer assim, ó, ah, já sei que cor eu quero usar, essa, 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 essa. E aí você só vai lá na sua caneta, aqui, escolhe. Você não vai ficar, ah, deixa eu ver, aqui tem um vermelho, eu tô precisando de vermelho, vamos lá, deixa eu ver no papel como é que fica a cor, não, não é esse vermelho, eu acho que eu quero um mais honroso. Então assim, você não vai ficar perdendo tempo nisso, de ficar procurando cor, achando que é essa, testando no papel, e aí você fala, putz, não é bem isso que eu queria. Já está tudo aqui, prontinho, lindo, maravilhoso pra você. Então esses são os swatches, e eu recomendo que você faça os seus. Eu, no meu caso, eu deixo aqui junto com as minhas copiques, o meu material, e algumas vezes até eu coloco os swatches na parede que eu tenho aqui atrás. É a forma que eu faço, aí você vê a forma que eu faço. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, simples, mas que com certeza é uma dica que pode ajudar muito a vocês. Muito obrigada por ter assistido, dá um like, se inscreve no canal, e também 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 Tchau.